Olá, este é o Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o deputado Betão, do PT, membro efetivo da Comissão do Trabalho e da Extraordinária das Privatizações. Vamos falar sobre os possíveis impactos da venda da CEASA Minas pelo governo federal e de desestatizações cogitadas pelo Executivo Estadual. Acompanhe! Deputado Betão, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Prazer em todo o meu, Marco. Deputado, a Comissão do Trabalho realizou, a partir de requerimento de sua autoria, uma reunião para debater as possíveis consequências da privatização das centrais de abastecimento de Minas Gerais, CEASA Minas, que integra o Plano Nacional de Desestatização e tem leilão previsto pelo governo federal para abril de 2022. Quais seriam os principais impactos da privatização? Os pequenos produtores rurais e comerciantes tendem a ser os mais afetados? Eu acredito que, além desses que você citou, a própria população que se utiliza dessas centrais para poderem fazer as suas compras, o consumo. Porque, quando se fala em privatização, obviamente, está associado a um aumento das taxas de impostos e que vai chegar até o consumidor final. Então, é uma preocupação muito grande porque os pequenos produtores, a agricultura familiar, ela vai sofrer o impacto desse processo de privatização, tendo que pagar taxas maiores para poder ocupar os boxes, aquelas áreas em que elas são utilizadas e, com certeza, isso será repassado para o consumidor. Os participantes da audiência pública apontaram que a SEASA Minas é estratégica para a segurança alimentar da população e que, por isso, precisaria ser mantida nas mãos do Estado. Em caso de efetiva privatização, quais as perspectivas que o senhor vê para os serviços de regulação e fiscalização da comercialização de alimentos que hoje são feitos pela SEASA Minas? Olha, Marco, eu acho que essa pergunta que você faz está associada ao fechamento, inclusive, das CONABs, que foram fechadas em vários estados. O que isso, a questão da regulação dos alimentos, o fechamento das CONABs, ela leva a um processo de falta de alimentos e, consequentemente, no encarecimento desses alimentos. Nós estamos vendo isso com o preço do arroz, preço do feijão, do óleo de soja. Só para citar esses três itens que encareceram drasticamente a cesta básica aqui no Brasil. Teve alguns itens chegando a mais de 100% no último período. E a privatização do SEASA Minas, que pega várias cidades, seis, sete cidades aqui no Estado de Minas Gerais, vai mais ou menos nesse processo, que pode, como eu disse, encarecer mais ainda os produtos. É, o senhor cita essa estrutura da SEASA no Estado. A SEASA Minas tem seis entrepostos no Estado. O principal fica em Contagem, na Grande Belo Horizonte, e os demais em Uberlândia, Juiz de Fora, Barbacena, Caratinga e Governador Valadares. Os trabalhadores também estão apreensivos, deputado Betão. Como que ficaria a situação dos mesmos a partir da privatização? Exatamente. Essa é uma das indagações que mais foi feita na audiência pública, porque não há qualquer discussão com os trabalhadores sobre como fica a situação deles nesse processo. São vários trabalhadores já compulsados, efetivos, que no processo desses, quando ocorrem esses processos de privatização, que já ocorreram em outros períodos, em outras áreas, no Estado de Minas Gerais, foram colocados em outros setores, muitas vezes encostados numa tarefa que não tem relação com o trabalho deles. isso causa adoecimento dos trabalhadores, inclusive. Então, uma preocupação muito grande com relação a eles, a essas pessoas que têm dedicado boa parte da sua vida para o trabalho no SEASA Minas. essa foi uma das discussões, e mais, Marco. O governo foi, nós já tivemos duas audiências públicas sobre esse tema, a última foi agora, e o governo não mandou representante das duas audiências, inclusive para responder a esse questionamento. A SEASA Minas é uma sociedade de economia mista, na qual a União detém 99,67% das ações com direito a voto, deputado Betão. O valor do lance mínimo para a venda foi estipulado pelo governo federal em 253 milhões de reais. Há questionamentos em relação a esse número? Sim, sim, sim. Há levantamentos feitos, inclusive, pelo DIESA, que o valor dessa empresa chega a 2 bilhões de reais. Então, o lance mínimo que está sendo colocado aí, em 253 milhões, é ínfimo, é quase 10% do valor da empresa. Essa é uma lógica também que existe em todo o processo de privatização. Se coloca uma empresa à venda por um valor irrisório, e antes disso, normalmente, é feito um despantelamento da empresa. Então, há uma contestação sobre esse valor que está sendo colocado. O senhor acredita que mobilizações podem ser feitas no sentido de ainda tentar reverter essa ida da SEASA Minas a leilão? Tem chances concretas disso se viabilizar? Não, Tésar. As associações de hortifruti grangeiros, os pequenos produtores rurais, eles estão se mobilizando para realizar ações, protestos contra esse processo. E também, os trabalhadores e trabalhadoras do SEASA Minas, através do SINCEP, que é o Sindicato de Servidores Públicos, estão também realizando ações, estão também realizando ações para tentar reverter esse processo. E essa discussão, ela volta também para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para a gente poder dar repercussão no mercado. A Assembleia instalou, no fim do primeiro semestre, deputado Betão, a Comissão Extraordinária das Privatizações, para realizar debates sobre requisitos constitucionais e legais e também sobre vantagens e desvantagens das privatizações que vêm sendo propostas pelo governo Zema. O senhor integra o colegiado como membro efetivo, é o representante da oposição nessa comissão, mas a maioria dos titulares demonstra certa simpatia pela ideia de enxugamento do Estado. As conclusões da comissão, o senhor acredita que elas poderão auxiliar o conjunto dos parlamentares a definirem posições em relação aos temas específicos que estão sendo tratados? Não, acho que ali, naquela comissão, que é uma comissão extraordinária, a comissão, na grande maioria ali, que estão participando, que tem uma posição extremamente liberal e já com uma postura muito clara de favorável a privatizações. E as conclusões que vão chegar ali, certamente, são conclusões favoráveis à privatização, mas eu acho que não muda a opinião dos deputados da Assembleia, que têm seus posicionamentos já claros sobre esse processo. O fato é que eu entendo que as privatizações das empresas mineiras que estão sendo propostas pelo governo Zema têm uma dificuldade de ser aprovada também na Assembleia, principalmente no Tange, a SEMIG, que existe uma série de preceitos constitucionais, inclusive, para poder ser vendido. A privatização foi uma das pautas defendidas pelo governador Romeu Zema, já durante as eleições de 2018, quando ele venceu. Mas ele já ultrapassou a metade do mandato e não tem conseguido alavancar essas iniciativas. Quais os principais motivos para isso na sua avaliação? Eu acho que é exatamente a dificuldade de se convencer dentro da Assembleia de se privatizar essas empresas aqui mineiras. acho que é importante lembrar, na minha opinião, e eu sempre toco nesse assunto, a privatização interessa aos banqueiros, aos grandes acionistas, às pessoas que aplicam recursos no sistema financeiro, compram essas ações, e que normalmente ela é vendida por um preço muito abaixo da lucratividade que ela tem. Vejamos o caso da SEMIC, que revela lucros de 3 bilhões em um semestre. E a venda dela, a proposta de venda, vai ser para um valor muito baixo, se for colocado à venda. Isso, com certeza, também traz para o consumidor final, como nós já vimos experiências pelo país afora, de aumento no valor da energia elétrica. Vamos falar um pouco sobre situações específicas das principais estatais mineiras, deputado Betão. A Codemig explora a mina de nióbio em Araxá, em parceria com a CBMM, maior produtora de metal do mundo. A venda de parte das ações da estatal é discutida desde o governo Pimentel e o projeto para privatização está na Assembleia. Um dos argumentos é que a privatização da Codemig geraria recursos para ajudar a assegurar o equilíbrio fiscal do Estado a médio e longo prazo, ao que dizem os secretários do governo Zema, por exemplo. O senhor já tem um entendimento firmado especificamente sobre a Codemig? Sim, coloca a Codemig no mesmo balaio das outras privatizações. Veja bem que nós, logo no início do nosso mandato, houve uma grande discussão na Assembleia sobre a antecipação de recursos a partir da mina do mióbio, para ajudar a apagar, rendir a folha de pagamento dos servidores mineiros. Então, como abrir mão desse recurso que nós temos, dessa riqueza que nós temos aqui em Minas Gerais, para equilibrar o orçamento agora, mas que vai colocar problemas, vai provocar problemas para o futuro. Essa é a discussão que a gente precisa saber. Então, se você abre mão hoje dessa riqueza sua para equilibrar o sistema financeiro, as finanças do Estado, nós vamos criar um problema para o futuro, porque você não vai poder mais contar com essa riqueza, com esse recurso que nós temos aqui em Minas Gerais, provavelmente, para resolver outros tipos de problemas que nós teremos pela frente. Em relação a CEMIG e a COPASA, que também já tiveram a privatização cogitada, o argumento geral do governo é que o Estado não consegue aportar os investimentos necessários para a expansão e modernização. O senhor e a oposição têm outro entendimento? Como seria possível equacionar essa questão das demandas futuras de investimentos, de melhorias nas estruturas? Esse é um argumento forte que é utilizado pelo governo, mas eu acho que é importante lembrar que esse mesmo argumento foi utilizado mundo afora, também para favorecer os banqueiros, os acionistas, e grande parte dessas empresas de abastecimento de água e abastecimento de energia pelo mundo afora voltaram, estão retornando, estão sendo reestatizadas. Então, já verificaram essa experiência e elas voltaram para as mãos do Estado, inclusive em países desenvolvidos como a Alemanha, como a França, como os próprios Estados Unidos, Canadá. Por quê? Porque a entrega desse tipo de empresa que é fundamental de abastecimento de água, de abastecimento de energia para a empresa privada, ela gerou um aumento do custo para o consumidor final, um aumento muito grande, porque nós temos que lembrar que uma empresa privatizada, ela avisa o lucro, então ela precisa cada vez mais aumentar essa taxa de lucro, e ela joga isso no consumidor final. E os investimentos, na verdade, eles computam como sendo da própria, sendo da empresa, na verdade, nós assistimos, por exemplo, uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sobre a estatal de energia de Goiás, que foi privatizada, os próprios deputados de Goiás, numa CPI, eles encontraram que os investimentos, na verdade, são feitos pelos consumidores, e não pela empresa. Então, tem uma série de questionamentos sobre esse processo de investimento. Então, eu digo sempre, nós estamos indo com essa proposta para um lugar onde os outros já estão voltando. Então, há mais de duas mil reestatizações no mundo dessas empresas de fornecimento de água e de energia. Nós citamos em uma pergunta anterior a questão do referendo popular, que é uma exigência da Constituição Mineira para privatização, por exemplo, da CEMIG e da COPASA. Para alterar a Constituição estadual em relação a esse ponto, que também é questionado por alguns integrantes do Poder Executivo, seria preciso que pelo menos 48 deputados aprovassem uma medida legislativa para eventualmente abrir mão desse referendo popular na Constituição Mineira. O senhor acredita que há clima entre os parlamentares para que alguma tentativa de alteração desse dispositivo seja avaliada? Bom, Marco, as discussões são feitas pelas lideranças dos blocos até antes da pandemia era que não havia essa possibilidade de atingir esse número de deputados para fazer essa emenda constitucional de retirar esse processo de consulta pública. óbvio que a pandemia afastou um pouco os deputados, nós estamos inclusive aqui utilizando essa entrevista de forma remota e é o que tem acontecido muito aqui na Assembleia Legislativa com os deputados, mas eu acho que não mudou o quadro desse período de antes da pandemia para o período de agora. No meu entendimento, ele permanece estável, a discussão ela está parada, aparentemente não, ela está parada sobre esse processo e a própria forma como o governo tem agido eu tenho entendimento que ele está encontrando dificuldade inclusive para poder discutir esse assunto com a sua própria base. Está em curso também na Assembleia, deputado Betão, a CPI da CEMIG com foco na apuração de contratos sem licitação firmados pela estatal. Esse trabalho também impacta as discussões sobre o futuro da empresa? Sim, impacta. Nós fizemos inclusive várias denúncias antes mesmo da aprovação da CPI da CEMIG que nos era repassado por exemplo pelo Sindicato dos Trabalhadores Eletricitários aqui em Minas Gerais. Então, contratação de empresas para fazer o serviço que a própria CEMIG já fazia principalmente nessa área de comunicação de call centers e por preços extorsivos que estão sendo verificados agora pela CPI da CEMIG e que nós temos procurado acompanhar também essa discussão. então tem muito problema ali feito pela atual gestão da CEMIG aqui em Minas Gerais. No caso da Copaz a perspectiva de privatização tem como pano de fundo a regionalização dos serviços de fornecimento de água e desgotamento sanitário que é determinada pelo novo marco regulatório nacional do setor. Minas teria um prazo para aderir até o fim do ano é o prazo atual pelo menos. Qual a importância de a Assembleia se debruçar sobre esse debate nos próximos meses? Esse processo do marco regulatório que foi aprovado nos traz uma preocupação muito grande porque você vai regionalizar e haverá ali um processo de compartilhamento ou da empresa pública com empresas privadas ou até mesmo a empresa privada uma empresa privada assumiu uma determinada região. Então essa é uma discussão que nós precisamos fazer aqui com muito cuidado já está sendo feita eu estou colocando essa discussão também lá na minha cidade que é do de fora que tem uma companhia pública uma companhia municipal que é a Sesama não é a Copasa é a Sesama e nós estamos fazendo essa discussão lá também porque nos preocupa hoje nós temos um abastecimento de água pela Sesama o tratamento pelas estações de tratamento de esgoto é uma empresa superavitária que ajuda inclusive no município da prefeitura quando há necessidade de recursos por exemplo e ela pode ser privatizada nesse processo do marco regulatório então nós estamos debruçando sobre esse assunto deputado betão foi um prazer foi um prazer recebê-lo no visão parlamentar para essa conversa aí sobre o futuro presente e o futuro das estatais mineiras obrigado obrigado marco nós estamos sempre à disposição aqui para dar esclarecimento sobre os principais acontecimentos aqui na Assembleia obrigado obrigado até a próxima esse foi o visão parlamentar com o deputado betão do PT que é membro efetivo das comissões do trabalho extraordinária das privatizações falamos sobre os possíveis impactos da venda da Seasa Minas pelo governo federal e de outras desestatizações cogitadas pelo executivo estadual para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros acesse o nosso portal obrigado pela companhia e até a próxima